Então ó, o Pedido vai me fazer a tributa ao Felipe Boladão Cantando essa música aqui ó, Mundo Moderno E nós vai mandar cantar os pedidos de todo mundo aí Moleque cantava um funk consciente da hora Então É, foi nessas mesmo que eu escolhi Pensando bem, ainda não consegui Chegar num ponto que eu quero pra mim Mas a minha história tem que ter um final feliz É, mãe eu te amo, entendo o seu recado Nasceu pra ser estrela, não morro ofuscado Mas é que hoje tá tão diferente Tá meio estranho esse amor da gente É, não sei se eu que tô sendo moleque Por tragar um cigarro ou tomar um sileque Penso também que perdi a vergonha No dia que conheço Mariluana É, já faz um tempo eu me sinto sozinho Eu tô com muito medo desse meu caminho Marca entrevista com meu pai, sei lá É só desacerto pra nós dois não dá É, e os problemas ganham peso e pô Transforma em ódio todo o meu amor Tá parecendo uma depressão Foi tipo uma ferida aberta Comendo meu coração Mora aqui, fazer pão Parece um paraíso Do lado do inferno Brasil, mundo moderno E parece um paraíso Do lado do inferno São Paulo, capital Mundo moderno Mora aqui, fazer pão Então, foi nessas mesmo que eu escolhi Pensando bem ainda não consegui Chegar num ponto que eu quero pra mim Mas a minha história tem que ter um final feliz É, não eu te amo Entendo o seu recado Nasceu pra ser estrela, não morro ofuscado Mas é que hoje tá tão diferente Tá meio estranho esse amor da gente É, não sei que eu que tô sendo moleque Por tragar um cigarro ou tomar um sileque Penso também que perdi a vergonha Do dia que conheci Mariluana É, já faz um tempo eu me sinto sozinho Eu tô com muito medo desse meu caminho Marca entrevista com meu pai, sei lá É só desacerto pra nós dois, não dá É, e os problemas ganham peso e vou Transforma em ódio todo o meu amor Tá parecendo uma depressão Oi, tipo uma ferida aberta Comendo meu coração Mora aqui, Matepão Parece um paraíso Do lado do inferno Brasil, mundo moderno E parece um paraíso Do lado do inferno São Paulo, capital Mundo moderno Mora aqui, Matepão Parece um paraíso Do lado do inferno Brasil, mundo moderno E parece um paraíso Do lado do inferno São Paulo, capital Mundo moderno Mora aqui, Matepão Tamo junto então Aí ó Mais uma música Era zico, o moleque era louco mesmo Cantava um funk da hora Então O meu maior veneno é cumprir a porra da pena Mas eu sei que eu logo vou sair Vou pra quebrada resolver os meus problemas Vou zoar, vou tirar onda no palco como MC Galica Pela é o monte do Tony Caltry Lá tem seu lado ruim E também seu lado bom Equilibrado Porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado Então dobra a atenção Eu falo isso Porque tem troca de tiros E uma bala perdida Pode encontrar você Virando a esquina Vejo uma forte neblina Hoje é dia de cobrança Oi, quem deve vai morrer É embaçado obter lucros no crime Não quero mais viver nessa contramão E nesse filme a bala não é de festim Independendo onde afeta Tu não levanta mais o chão E o produtor desse grande curta-metragem Não forneceu um colete Oi, pra mim nascer na tua Ficou difícil encarar essa responsa Trabalhar sem proteção É o mesmo que se matar Galica Pela é o monte do Tony Caltry Lá tem seu lado ruim E também seu lado bom Equilibrado Porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado Então dobra a atenção E como diz meu parceiro MC Careca Tu tem que ser braço forte Tem que ter disposição E na antiga minha mãe É um conselho Pra que isso meu filho Eu te dou um mundo melhor Eu não ouvi E me sujeitei ao crime E também aos seus regimes Não sou digno de dó E o desgosto bateu forte Na coroa seu filho Na vida à toa Ela prefere morrer Minha rainha te ama Acima de tudo E perante esse absurdo Já me explico oi pra você Na minha infância eu adorava adrenalina Tudo que emocionasse Mexesse com o coração E a brincadeira era Andar pelos telhados Pula muros e barracos Oi como polícia e ladrão Era engraçado Eu me apegava na maldade E ao invés de ser o mocinho Eu queria ser o vilão Tava na cara que não era boa coisa Hoje estou difumado Com o cargo do diladrão Então vem Dali capela é o bonde do Tony Caltri Lá tem seu lado ruim E também seu lado bom Equilibrado Porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado Então dobra a atenção Ligão Vem comigo ó Vou te mandar esse papo Te liga na pura humildade Aí Felipe Boladão Molequeira por humildade Vou te mandando esse papo agora Te liga parceiro que eu estou te falando Aí moleque Zica mesmo na hora rimando Agora vai improvisando Vou te dar ali esse papo reto Te liga parceiro que eu vou te falar Aí Felipe Boladão Com nós tu vai sempre estar Vai sempre estar Tamo junto ó Se tu gostou Clique em gostei aqui embaixo Tá ligado? E se não gostou mano Eu não posso fazer nada Não sei pra te agradar Tá ligado? Mas sempre na humildade Na disciplina Aí mandar um abraço Para os parceriais Que estão sempre com nós J.Rude J.Garcia Mazuin É nóis Aí ó Quem tá acompanhando nosso trabalho Dia a dia Tamo junto Valeu por nos ajudar aí E tamo aí né mano Qualquer coisa aí Telefone pra contato É 05193 37 5105 Tamo à disposição aí Da gente negocia aí É nóis Partiu Partiu